o o cara vai desculpe um negócio pode te contar um papá peraí eu vou pegar a pipa pode pegar uma pamenta tá bom duas horas você acredita até acabou a pipa vamo lá então vamo arranque essa porta deixa eu gravar isso puta mulher e aí galera tudo bem vamo vamo pra casa mal sombrado uia o que que é aquilo Marcelo o que foi mulher? ó não aguda volt essence 14 15 18 19